Salve meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje as novidades serão reveladas por Omatsu, produtor do Dragon Ball Z Dokkan Battle. Está acontecendo nesse momento a celebração mundial e já foram ditos quais os personagens. Só que ainda não foi mostrado as animações dos personagens. O que eles podem fazer? E é isso que nós vamos conferir juntos a partir de agora. Era isso que eu estava ansioso para saber. E agora o que eu queria ver, que vamos ver juntos que é novidade o Broly Super Saiyajin. Olha ele lembrando quando ele estava na maternidade com o Kakaroto. E aí ele fica furioso. Se você for parar para pensar, é um motivo meio né, né? Você ficar com raiva porque o Kakaroto chorou mais alto. Né? Tipo... E como é que ele lembra? Ele era um bebê. Nenhum adulto lembra de que você é bebê. Essa história está mal contada, não está? Mas está aí o bravo. O bravo tem nome. Broly Full Power. Time Driver. Um ataque novinho, hein? Como é isso? Não é o Broly Super Core? Você pode ver que os produtores estão tudo alegre. Eeeh... Ficou legal. Leader Skill. Para a tag Poder Incontrolável, Revenge, Destruição Planetária. Eu não tenho muitos personagens dessa tag. Eu teria que colocar ele não como líder. Porque ele é dessas outras tags. Movie Bosses, por exemplo. Eu poderia colocar ele junto. Sayajin Puro também poderia colocar junto. Power Bay on Super Saiyan. Também poderia colocar nessa tag. Uh... Olha essa Passive Skill. E os textões lá no Dokkan também aumentam a cada dia. Igual no Legends. Que que é isso, cara? Animação da sua Active Skill. Que é massa demais. Não importa quanto texto, quanta força tem. É sempre legal. Olha! Da hora! Domei a... Super Kamehameha de Gohan. Bem ok, né? Esse Super Kamehameha. Ué, o Broly perdeu? Ah, aí entra a sua Active Skill. Não perdeu. É como se fosse um personagem que revive lá no Dragon Ball Legends, hein? Isso é muito útil contra diferentes chefes no Dokkan. Porque tem muitos chefes que apelam e fazem Hit Kill. Isso aí pode te salvar na partida. Muito legal. Pra fazer os eventos, Eza. Fortalecer os personagens também. Isso é muito bom. Tá bem útil. Bem útil. Bem forte. Né? A gente pode traduzir assim. Um Broly que revive com a sua Active Skill. Depois do quinto turno. Que pode ser ativado. Ele vai reviver com 60% da vida. Com um adicional de 60% de defesa nos ataques. Isso é bom. Ele também muda as esferas amarelas pra roxa, que é a cor dele, pra ele ter mais força nos ataques e ser mais fácil fazer os ataques mais fortes. Agora é o Gohan do Alescente. Super ataque. Depois do ultrataque. Depois do ultrataque. Mazenko. Tá certo. Ok. Próximo. Super onda explosiva. Ah, ele fez igual o Majin Vegeta. Cês viram? Nunca tinha visto o Gohan fazer esse ataque. Não me lembro dele fazer isso no filme. Categoria Kamehameha. Aumenta a força desses personagens em 200%. No HP, ataque e defesa. E oferece mais 3 de Ki. E se não quiser usar como líder, as tags que ele participa. Movie Heroes Super Saiyajins. Do que tá aí, é o que eu mais uso. Goku Family. Ki mais 5. Ataque e defesa em 200% com adicional de ataque em 40%, que pode ir a 200%. E a defesa de 30% com o máximo de 150%. Com plus adicional de 70% de ataque. 77% de ataque. E o super ataque, com mais de 18 esferas de Ki, tem um adicional de 58%. É isso. É isso que o Gohan tem. Adicional de ataque e defesa, HP e Ki. Em tanto, em tanto, em tanto. E ao infinito e além. A standby skill do Gohan. Que massa. A dublagem que é legal. Aí, você tá muito mais. Nossa, que é o Mazen. Boa. Aí, tem três sinais. Com a mesma animação, tá? E aí, são três efeitos diferentes. Vocês viram o primeiro, esse é o segundo. O Gohan chega. Aí, é um efeito diferente, uma animação diferente. Aí, vai ter uma terceira. Aí, tá vendo? Tá bonitinho, tá? Tá bonitinho. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Aí, sim. Ficou muito massa. É a família Kamehameha. Que da hora. Claro que esse aí é o mais massa dos três, né? E aí, finaliza. Essa parte eu lembro. Essa cena eu lembro no filme. É a finalização do Broly no filme. Top demais. A explosão do Gohan eu não lembrava, mas isso aí eu lembro. Se o Dokkan ficar em primeiro lugar em três ou mais regiões, todo mundo ganha 50 Dragonstones. Só por isso. Oi, Legends. O Dokkan já dá Dragonstones de graça. Isso aqui é um a mais. Aprende com o Dokkan Legends. Cristais para todos nós. Há quantos anos eu falo isso, Legends? Já faz bilhões de anos que eu falo isso. E aí, vamos lá.